A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 25. Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse O que me darei se vos entregar Jesus? Combinaram então trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu Ide a cidade, procurai certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse Em verdade, eu vos digo Um de vós vai me trair Eles ficaram muito tristes E um por um começaram a lhe perguntar Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato O filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura, a respeito dele Contudo, ai daquele que trair o filho do homem Seria melhor que nunca tivesse nascido Então Judas, o traidor, perguntou Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu Tu o dizes Querido irmão, querida irmã Nós acompanhamos nessa Semana Santa Os acontecimentos que precederam a condenação, morte e depois ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Desde a Segunda-feira Santa Nós acompanhamos os acontecimentos em Betânia, Marta, Maria e Lázaro Na ceia, a figura de Pedro E agora, esta figura terrivelmente presente que é a figura de Judas Nosso Senhor foi vendido por 30 moedas de prata Era o preço de um escravo O mestre foi avaliado como escravo O Pai do Céu nos avaliou a nós que somos pecadores Que somos frágeis Com um preço infinitamente superior O sangue do seu filho Estamos acompanhando uma aventura de amor Um amor infinito, cheio de perdão De reconciliação, de aproximação De Deus com o seu povo O amor do Pai A entrega do Filho O dom do Espírito Santo Nos acompanhem durante esses dias É a palavra de vida eterna O cê soit O dê o ai O uau O dê o ai Obrigado.